1, 2, 3, 4 Uma para uma, homem, homem Joga bola, joga bola, jogador Joga bola, joga bola, jogador Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce, corre, chuta, põe espaço, vibra e agradece Olha que a cidade toda ficou vazia nessa tarde bonita, pede o teu jogar Uma para uma, homem, homem Uma para uma, homem, homem Uma para uma, homem, homem Joga bola, jogador Joga bola, coro, cocô Joga bola, jogador Joga bola, coro, cocô Joga bola, coro, cocô Joga bola, jogador Joga bola, jogador Favela, pilada Favela, pelada Favela, pelada, favela, pelada FU-GI-BO! 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 FU-GI-BO!